O propósito do Conecta Cana é fortalecer os elos entre a agrícola e a indústria, possibilitando com isso gerar dados essenciais para a tomada de decisão correta desses dois componentes do sistema agroindustrial da cana. Nós preparamos com cuidado esse momento, pensando em poder contribuir com o setor com dados essenciais para a tomada de decisão do produtor. Nós temos aqui pessoas fundamentais do ponto de vista da agrícola e da indústria para que essas decisões sejam bem discutidas, bem debatidas e que dessa forma se chegue a uma conclusão possível de obter uma melhor qualidade da matéria-prima. O setor tinha um sonho até pouco tempo, antes da entrada da colheita mecanizada, que era a cana fresca. Com o advento da colheita mecânica crua, esse sonho praticamente foi realizado. O setor recebe cana fresca, uma cana cortada crua e que chega num tempo adequado à indústria. Porém, essa cana precisa chegar numa qualidade melhor, uma qualidade que possa possibilitar uma extração melhor, um rendimento industrial melhor. E o objetivo desse evento é demonstrar quais são as possibilidades para que esse movimento seja concretizado. Ao mesmo tempo, a Bayer, dentro desse evento do Conecta Cana, recebe informações que podem sim possibilitar novas tecnologias e possibilidades de melhoria para essa qualidade de matéria-prima. A Bayer tem interesse em ajustar cada vez mais o seu portfólio do ponto de vista de resultados, não só no setor agrícola, mas também na área industrial, percorrendo a inovação ao longo da cadeia agroindustrial da cana. A Bayer tem uma equipe dedicada e exclusiva ao atendimento dos produtores fornecedores de cana-de-açúcar e também as usinas. Dessa forma, consegue entender melhor as necessidades desses dois perfis de produtores e com isso também transmitir melhor as nossas tecnologias e os resultados dos nossos produtos ao longo da cadeia agroindustrial da cana. É dessa forma que contribuímos para o desenvolvimento do setor, principalmente agora com esse evento para a melhoria da qualidade da matéria-prima. Agradecemos demais a presença dos nossos clientes aqui neste evento, agradecemos a presença dos nossos stakeholders, consultores, pesquisadores e também a cobertura importante que o canal Cano Online nos concedeu para esse evento. Muito obrigado, uma excelente safra e nos vemos no próximo encontro. Obrigado. Obrigado.